Que ela precisa entender que ela não precisa daquilo. Que ela pode, que ela tem forças, ela deve ter forças pra começar um outro relacionamento, ou continuar a vida dela, com a família dela, com as pessoas que ela gosta. As pessoas ficam presas, né? Às vezes ela acha que se eu me separar dele, eu não vou... Tem vítimas que falam pra mim. Meu medo é de ficar sozinha. Porque ele é bom pras crianças. Ele é bom pra minha mãe. Ele ajuda minha mãe, ele ajuda as crianças. Ele ajuda meu pai com tal coisa. Então, tem sempre um artifício. Tem sempre uma amuleta, tem sempre uma desculpa pra ela permanecer naquele relacionamento. Então, quão importante é essa divulgação da rede de apoio, quanto mais força elas venham a ter e receber informação, olha, isso é crime, isso que você tá passando não é legal. Se você quer continuar com ele, vamos buscar uma rede de apoio pra ele, pra você, pra vocês se conscientizarem aí do que tá em excesso, tá? Voltou? Eu tava quase mandando o Marcão te buscar pra falar, pra vocês contarem uma ocorrência incomum que vocês têm pro pessoal aqui. Quase que eu não volto. Eu tava brincando, eu tava falando, né, que... Quase que ele não volta. Diga. Quando o casal tá se desentendendo, é bom cada um dar um tempo e fazer alguma coisa. Sim. Vai pro jiu-jitsu, toma o couro do povo. Cavalcante gosta de limpar as armas dele. Cavalcante gosta de arrumar o guarda-roupa dele. Eu falo que a arma mais limpa que existe é dele. Gente, esse homem, quando tá estressado, ele passa a roupa e guarda a roupa, gente. Vocês estão entendendo? Hein? A arma mais limpa do mundo é a do Cavalcante. O guarda-roupa mais arrumado do mundo é a do Cavalcante. Vamos fazer o seguinte? Eu sei que vocês têm uma ocorrência antiga e incomum. Vocês nunca contaram ela juntos. Há que sumiram com o corpo do ladrão. Puts, a gente nem se conhecia. Vocês não se conheciam e eu acho que é bacana, gente, vocês contarem, porque vocês estavam na mesma ocorrência e não sabiam que estavam e nem se conheciam e foram descobrir depois. Contem pro pessoal, cada um o seu... Como que foi essa história aí? Quem começa? Fala aí, amor. Eu vou contar. Isso aí foi uma história real, verdadeira. Isso aí, ó. Até o Zé Ruela que tá ouvindo aí. Que é, nunca foi nada. O cara é... Tô precisando. Curiosão? Um do pequeno. Foi o seguinte, a gente estava... A gente, ele, ele. Estávamos com a equipe de rota, Zona Norte de São Paulo. 2008. Eu lembrei até o nome da rua aqui. A gente estava com a equipe de rota na Zona Norte. Começamos a recolher. E como eu falei, a equipe de rota recolhe patrulhando. A gente vai seguindo enterro. Aí resolvemos sair pela Fernão Dias. Saímos pela Fernão Dias. Cabo Hormes estava comigo. Não me lembro quem era o resto da equipe. Daqui a pouco, a gente está passando na rua. Pera, 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 Robins. Faz o rolê aí. Faz o carambolê. Fizemos o carambolê. Entramos nessa rua. Daqui a pouco, o carro, um carro, acho que era um gol. Passando do lado, o gol parado. Um casalzinho ali entrando dentro de uma casa. O gol dá aquele supetão. Tipo, vai sair e morreu. Falei, pera, 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 segura, segura. Quando eu fui descer, o indivíduo já desce do carro. Eu já comecei a ouvir. Pá, pá, estampido em cima da equipe. O Hormes, como é motorista, já desceu do lado dele. Já sentou o prego. Ou seja, reivindou a injusta agressão. Eu dei a volta na viatura. Também reivindou a injusta agressão. O indivíduo caiu. Foi prontamente socorrido ao PS. Beleza, aquela coisa toda. Só que aquela rua lá, ela pertence a Guarulhos. Ela não é de Vila, ela é Guarulhos. Ela pertence a Guarulhos. Beleza. Socorremos até o São Luís Gonzaga, perto da casa de vozinha. O indivíduo. Fomos até o quarto DP de Guarulhos, se não me engano. Chegou lá o delegado, gente boa demais. O cara, quando conhece, é gente boa, né? Gente boa demais. Ele era da... Troquei ideia com ele. Ele era do homicídios. De Guarulhos. Estava tirando o plantão aquele dia. E conversa vai, conversa vem. Pra daqui, expliquei pra ele como é que foi. Ele falou assim, beleza, Calcante. Que PS foi? Eu falei, ó, São Luís Gonzaga, que era o mais próximo. Não, beleza. Eu vou lá e tal. Vou dar uma olhada no corpo lá. A área do Jacenã. Não, o PS é a área do Jacenã. Aí, beleza. Aí ele foi. Daqui a pouco, demorou, demorou, demorou. Ele voltou. Falei, doutor. Porra, meu. Chegou lá, os caras tinham levado o cadáver embora. Eu falei, como é que é, doutor? Que porra é essa? Cheguei lá, procurei, não tinha cadáver nenhum. Como assim, doutor? Ah, eu cheguei, fui até onde tava. O pessoal falou, não. Entrou uns baleados aqui, mas faleceu. Tá ali no IML. Cheguei no IML lá, não tinha nada. Ou seja, chegou o carro de cadáver pra recolher. Esse que havia entrado também foi no bolo. O delegado falou, não, negativo. Eu quero esse cadáver aqui agora. Manda voltar. Não, mas manda voltar agora. Agora. Isso aqui é ocorrência nova agora. Faz umas duas horas a ocorrência. E aí, como é que foi? Você tava... Conta essa parte aí. Conta essa parte. Você tava lá estagiando? Eu tava estagiando, né? Tinha acabado de... Tava na academia de polícia. A gente tá falando em 2009. E aí eu... Meu primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, em delegacia. Mas foi nosso primeiro contato com cadáver de ladrão, né? De criminoso. E aí o delegado falou, olha, entrou uma ocorrência de resistência na... Já se é na... Divisa, né? Então, pra ele era divisa. Pra delegacia chegou que tinha sido ali, né? Depois que viu esse desencontro de informações que tinha sido lá em Guarulhos. E tem um corpo lá no necrotério do hospital. Vocês querem ir até lá? Vamos. Nem conhecia Cavalcante, nada. Chegamos lá, entramos, descemos no necrotério, tudo. O delegado conversou com a gente, explicou, né? Tinha um médico junto, explicou o que tinha acontecido, em que situação que ele tinha dado a entrada. Foi uma ocorrência de resistência contra a polícia, contra a rota. Teve o confronto, né? E acabou vitimando ali o rapaz. E aí, a gente voltou pra delegacia, conversamos sobre aquilo, tá? Muitos anos depois, quando eu conheci Cavalcante, aí a gente conversando, falando, nossa, minha primeira ocorrência que eu atendi, necrotério, foi assim, 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 lá no Jaçanã. Ele, oi? Quando foi? Falei, não, então... Ele falou, como que foi? Ele falou, como que era o... O indivíduo? Falei, assim, assim... O larápio. É, assim, assim, ele falou, assim, assim, foi a nossa equipe. Foi a nossa ocorrência. Foi o confronto, foi com a nossa equipe. Falei, nossa, que mundo pequeno. Que mundo pequeno. Eu lembro a rua. Rua Deus do Sol. Na memória dele, algo... Essa rua, ela sai na Fernão Dias, e ela realmente, ela é divisa. O lado que nós somos ofendidos pelo larápio, ela é Guarulhos. O outro lado é São Paulo. Era um casal de jovens, novinho, morava naquela rua. A menina apavorada, tadinha. Então, ali, ó, o lado direito é Guarulhos, o lado esquerdo é São Paulo. Rua Deus do Sol. Lembrei agora o nome da rua. Bonito com isso, hein? Deixa eu falar uma coisa. Diga. Diga. Bora, Rupi. Eu tenho duas coisas pra falar pro pessoal. Uma é rapidinha, outra é menos rápida, porque eu vou passar a palavra pra vocês. Eu quero fechar depois, tá? Tá, só um minutinho, que eu vou só falar uma coisa rapidinha. Demoradinha. Vocês falaram agora de uma ocorrência que o Sérgio atuou, e eu vi um vídeo...